E aí DJ Tripa, aqui na voz é o Dinho da VP, nós tá de volta mulher! Jogar pra perder não é comigo, fé no objetivo, não sou colecionador de inimigo Fé em Jesus Cristo, amém! Não sou mais que ninguém, o que você quer pra mim, quero pra você também Mas tu pode acreditar, novo dia vai raiar, quando menos esperar, tua hora vai chegar Ouro e prata conquistei, sou filho do rei, sempre temente a Deus, essa é a minha lei Na balada sempre chique, degustando o drink, hoje tô com o palpite, que vai rolar suíte Acelera a nave, vai pra pista, de onete, de meiota, com a bandida Acelera a nave, vai pra pista, no cinco letra ela grita Acelera a nave, vai pra pista, de onete, de meiota, com a bandida Acelera a nave, vai pra pista, no cinco letra ela grita Quem diz que o dinheiro compra tudo, com certeza se vende, então dá licença, sai da frente Longe do meu objetivo, mais perto do meu filho, isso pra muito já é incentivo Papel e caneta na mão, com a visão de falcão, correria em busca do cifrão Sei que vai chegar a vitória, essa é minha cara Quem nasceu pra voar, voa até sem asa Então segura o refrão, funk de quebrada Bota o capacete, porque lá vai pedrada Acelera a nave, vai pra pista, de onete, de meiota, com a bandida Acelera a nave, vai pra pista, no cinco letra ela grita Acelera a nave, vai pra pista, de onete, de meiota, com a bandida Acelera a nave, vai pra pista, no cinco letra ela grita Acelera a nave, vai pra pista Acelera a nave, vai pra pista Acelera a nave, vai pra pista, no cinco letra ela grita Acelera a nave, vai pra pista, de onete, de meiota, com a bandida Acelera a nave, vai pra pista, no cinco letra ela grita Acelera a nave, vai pra pista, no cinco letra ela grita